Você que assistiu o jogo, como é que foi? Eu achei que o azul foi prejudicado. Por quem? Pelo árbitro. O juiz, né? O árbitro estava meio que ele esforço. Não tem jeito, né? Principalmente no lance que o Móia segurou, acabou com o contra-ataque, ele deveria ter tomado o cartão. Cartãozinho amarelo. Cartão amarelo e saí dando risada. Falei assim, quem tinha jogado na parte. Você viu como é que é? Então ele é tendencioso. Eu não sei qual era o negócio que ele tinha com o capitão do branco. Também não sei. Isso daí é alguma coisa que... Mas a gente... Fica a interrogação. Nós vamos descobrir isso daí. E aí, Geninho? Garotinho. Porra, no começo aí, tem umas pancadas lá. A gente só tirou a bola do goleiro. Só tirou a bola. Vai dar pra lá. Emoção, emoção. Tá muito monótono. É, que nem quando o cara vai lá pra... E fala com emoção, sem emoção. Emoção, sem emoção. O jogo tava meio parado. Você viu o que aconteceu? 7 a 5. É isso daí. É isso daí. O... 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 O João... Falou do mal do pai dele e do avô. O Lê, o Lê. Lê, manda um beijo. Parava que o pai dele não jogava nada. Que o avô não tinha nem... Manda um beijo pro Lê. Só chora. Manda um beijo pro Lê. Lê. Brincadeira. Tudo brincadeira. Vamos voltar daqui a pouco. Cavani, vamos falar daqui a pouco. Até mais. Até já. Tchau.